Proposta de Trabalho em Casa Oportunidade única e intransferível Você está sendo convidado a trabalhar conosco, desenvolvendo uma atividade livre e independente em casa. A grande vantagem é que pode ser feito nas suas horas vagas. Não atrapalhando sua atividade principal e nem seus afazeres do dia a dia. Vai conhecer e poder participar deste fantástico sistema de trabalho em casa. Esta atividade de trabalho em casa é uma grande tendência deste século. E é feita por milhares de pessoas. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mas já existem milhares, se não milhões de pessoas trabalhando com produtores independentes em casa. Este é um mercado consagrado no mundo e já movimentam milhões de reais no Brasil e em outros países. É uma atividade que tem levado renda e alegria a milhares, se não milhões de lares brasileiros. No nosso sistema de trabalho em casa não existe nenhuma fórmula mágica. É um programa criteriosamente desenvolvido que irá produzir e proporcionar a você e sua família uma ótima renda mensal. Você vai poder mudar sua vida financeira para sempre, com um trabalho simples e alcance de qualquer pessoa. Podem ser aposentados. Podem ser aposentados. ser aposentados em busca, com um bilhetivo, em busca da primeira ou segunda fontes de renda. Assuma o controle do seu futuro agora. Participando de um negócio que lhe oferece liberdade, flexibilidade para conseguir alcançar todos os seus sonhos. Confie em seu potencial de crescimento, desenvolvimento, aprendizado e superação de novos desafios. Não é sempre que surgem grandes oportunidades em nossa vida. Tome a decisão certa agora. Lembre-se, as melhores oportunidades não batem a sua porta duas vezes. Acesse o link abaixo na descrição deste vídeo. E venha ser feliz. Trabalhe conosco. Agora.